Olá a todos, sei que estamos a passar por uma situação muito complicada a nível mundial. Eu como profissional de saúde e como elemento na linha da frente, quero deixar-vos uma mensagem importante. Eu sei que é muito complicado ficar em casa tanto tempo, isolamento social, para quem está habituado a ser uma pessoa ativa, a sair sempre de casa, torna-se complicado, mas tentem cumprir ao máximo, porque se todos cumprimos isto, de facto, esta problemática, mais cedo ou mais tarde, vamos conseguir resolvê-la. Claro que o nosso objetivo é resolvê-la o mais rapidamente possível e por isso peço a todos que cumprem o isolamento social, tenham em mente que a lavagem das mãos, várias vezes ao dia e de forma adequada, é extremamente importante para combater este vírus. A etiqueta respiratória também é igualmente importante. Se espirrar, se quiser tossir, fazê-lo com o outro braço e nunca para a mão. Se tiver que fazê-lo com um lenço de papel, deverá adotar imediatamente o lenço de papel fora e lavar imediatamente as mãos. Peço-vos que sigam as orientações da DGS, sigam as orientações de profissionais de saúde, dos técnicos de saúde, porque nós, sem vocês, não conseguimos combater este vírus. Estamos a falar de algo muito sério e que tende a agravar a situação. Esperemos que tudo isto acabe depressa e que possamos retomar as nossas vidas normalmente. Vou-vos deixar com um fado. Decidi cantar à capela, não decidi cantar com música. Espero que gostem. Escrevi teu nome no vento, convencida que eu escrevia na folha do esclarecimento. Que no vento se perdia na folha do esclarecimento. Que no vento se perdia na folha do esclarecimento. Que no vento se perdia na folha do esclarecimento. Lá vê-lo seguir envolto na poeira do caminho. Julei meu coração solto nos olhos do teu carinho. Pobre de mim não pensava de tal igual como eu. O vento se apaixonava por esse nome que é teu. O vento se apaixonava por esse nome que é teu. E quando o vento se agita, agita-se o meu tremendo. Quero esquecer-te acreditar, mas que veja mais vento. Quero esquecer-te acreditar, mas que veja mais vento. Beijinho para todos vocês. Tchau. Tchau.